Agradeço a todos que estão presentes, todos os amigos que estão aqui comigo, estou completando os 37 anos de primavera. Quero oferecer uma honra para todos os amigos e irmã que estão presentes. Só castigo com o Zó da Oliveira, só na caixa. Eu pensei que o homem ia fazer um discurso. Eu pensei que você ia fazer um discurso, foi só cantar. E agradeço a todos que estão convidados. Eu vou fazer o aniversário pesado quando conversar, morrer. Deus quiser. Jesus é bom e Ele vai me dar esse aqui todo mundo. Eu sei que Ele vai dar. O seu Zé Braga quer dar uma palavrinha, o seu Zé Braga quer dar uma palavrinha. O seu Zé Braga quer dar uma palavrinha, meu irmão. O seu meu marido é Braga. Boa tarde para todos. Eu agradeço o mundo que hoje está aqui na comunidade de Pataca, na residência do senhor Nilton Barro. Portanto, eu quero agradecer a comunidade do Iguafi que compareceram em Buribora. Quero agradecer o prefeito de Acraes, Edson. Quero agradecer meu prezado amigo Vandinho. E todos que estão aqui, combinado, estão no bem-unido para ter assistido esse bonito aniversário do meu prezado amigo Nilton Barro. Portanto, eu quero agradecer a todos que vieram e pedir a Deus e Nossa Senhora que dê muita saúde e felicidade para todos que estão aqui. Principalmente para o meu amigo Nilton Barro, que hoje está esperando 87 anos. Vou pedir a Deus que lhe adorando 100 anos, na graça de Deus. Em 2021, pedi a Deus que nós estará todos vivos para vir assistir outro bonito aniversário do meu prezado amigo Nilton Barro. Portanto, quem está falando para vocês é o amigo de vocês, minha Sina Pujuda Braga da Silva, filho natural da comunidade de Caracará. E obrigado, senhor! Alô, como eu estava falando, agradecer a todos vocês que estão presentes, que eu convidei, agradeço de coração. E se Deus quiser, no próximo ano eu vou fazer outro aniversário e depois vou esperar para 100 anos, se Deus quiser. Jesus é bom, ele está. Agora eu vou cantar um monte de aparecendo a todos vocês. Com o sol da Oliveira, só o castigo. O negócio é pesado, hein? O negócio é doido. Bota o castigo nisso. Vamos se preparando aí, os tamanhinhos, mas o negócio é pesado. Pode ser no chão. O negócio é pesado, né? Boa tarde, amigos. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui em uma festa de aniversário. Nos parabéns para um amigo que mais, eu considero que é milto, golpes, cavampante, conhecido como Milton Barros. Desejo a Deus muita felicidade para o Milton. Muita felicidade para a família. Porque completar 86 anos, 87 não é moleza. Ele hoje está completando 87. Eu, José Conrado, conhecido como seu Conrado, seu José, seu J. Conrado aqui em Patagas. No dia 28 de julho, estarei completando 86 anos. Muito bem, feliz, muito feliz com essa idade. Porque o remédio dessa idade, meus amigos, é não esquentar a cabeça. Vê e não vê. Essa é que é o remédio para chegar a essa idade. Vou falar para os senhores que ninguém vai acreditar que eu, com essa idade de 86 anos, não tomo um comprimido para a dor de cabeça, porque eu não sei o que é. Não tem problema de coração, porque eu nunca vi ele bater. Então, me sinto feliz, agradeço a quem me protege. É a única autoridade que me acompanha e a fé que eu tenho em Deus. É uma fé muito grande que nem todo mundo tem. Tenho coragem de me deitar na linha do trem e antes de me papocar e me quebrar. Então, eu tenho fé em Deus e Milton, que Deus me proteja. Que Deus tenha você por muitos anos de vida aqui no nosso meio, na nossa comunidade, porque você é uma pessoa que eu considero, que eu respeito, que nós brincamos muito na época que nós éramos rapazes solteiros. E não adianta falar, o meu negócio é apesar. Amigo, muito obrigado. Bom, meus amigos, a minha voz é frágil, mas eu vou cantar a música. Não, eu vou.